Oi, tudo bem? Meu nome é Oscar Smith e seja bem-vindo a TNP Fan, notícia de filmes e séries. Seja bem-vindo ao meu canal. Maré Negra é um filme da Harry Berry. Harry Berry é muito conhecida pelo filme O Nhe Gato. Ela também está no filme John Ike 3. Harry Berry é muito conhecida por vários filmes. Maré Negra é um filme de 2012. É um drama thriller. Esse filme é de ação suspense. Kate é uma instrutora de mergulho que fica traumatizada após presenciar seu grande amigo ser morto por tubarões. Enfrentando problemas financeiros, ela aceita a proposta de um milionário para mergulhar de novo. Esse filme tem uma despesa de R$ 25 milhões. Foram gafas esse filme R$ 25 milhões. Ela arrecadou quase R$ 132 milhões. Esse filme foi lançado em 8 de março de 2012. O nome original do filme é Daki Dieter. O nome original é em inglês do filme. Esse é um filme de tubarões. Tem mais informações sobre filmes, TP Pan. Feito filme e séries. Tchau! E aí, meu amor? E aí, meu amor? O nome original é Daki Dieter. E aí, meu amor? O nome original é Daki Dieter. E aí, meu amor? E aí, meu amor? Hum, vamos, ok Vai Então, fez Um filme de terror Você não grita, você não mais Não grita mais Uma vez Tá Claro Viu, né É marcado Dois Noites Não grita mais Não grita mais É Só pegou um telefone É verdade Pra você ter Pelo menos você pegou no telefone Pelo menos dessa vez Você não gritou Não Não esqueça o dinheiro de pipoca, né Estamos bebendo Não esqueçam Não esqueçam Não esqueçam Obrigado.